Oi gente, mais uma vez o delegado, é quinta vez o delegado da Polícia Civil, no caso da Marielle, é trocado. E a gente continua sem ter respostas, temos essa novidade que o delegado foi trocado, eu vou trazer os detalhes no vídeo de hoje, mas a gente continua sem ter resposta em quem são os mandantes. E aí levanta aquela pergunta, por que será que o delegado do caso da Marielle é tantas vezes trocado, e essa dificuldade tão grande em se conseguir chegar aos mandantes quando os executores foram descobertos? O que aconteceu com essa investigação que não se consegue descobrir os mandantes? Ou será que descobriram alguma coisa que não veio a público? Sempre ficam essas perguntas sem resposta. E eu vou entrar em detalhes no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês, já que essa notícia aqui é muito ruim e incômoda, é que o prefeito de Araraquara concordou em estar aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. E se tudo der certo, quarta-feira, na semana que vem, às sete e meia da noite, nós vamos ter uma conversa sobre cooperativismo, sobre as iniciativas na prefeitura de Araraquara, que, como vocês sabem, aqueles que acompanham o canal há mais tempo, eu sou um entusiasta do cooperativismo, do fortalecimento da classe trabalhadora, e fiquei muito feliz que o Edinho Silva, do PT, do Partido dos Trabalhadores, concordou. Eu tive a colaboração da Glaze Hoffman e de outras pessoas aí do staff do Edinho Silva para conseguir que ele viesse ao canal. E quero agradecer a todos os envolvidos por facilitar esse diálogo aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Mas vamos falar do assunto do vídeo, que é um assunto bem incômodo. A investigação do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes vai passar pela quinta mudança de delegado responsável. A nova substituição foi publicada em um boletim da Polícia Federal. Edson Henrique Damasceno, titulado da Delegacia de Homicídios da capital, que estava responsável pelo caso, vai para a chefe do Departamento Geral de Homicídios. Em seu lugar, assume o delegado Alexandre Herdry, que era titulada décima e que passa a ser comandada por Daniel Rosa. Enfim, mudanças aí que ainda devem acontecer nessa semana. O Instituto Marielle Franco divulgou uma nota onde critica a nova mudança da investigação e diz que já tem quatro anos, então diz é inadmissível que não tenhamos resposta sobre esse crime. O que eu tenho a dizer é concordar com o Instituto Marielle Franco. É um absurdo, né? Que até hoje não se tem a resposta. O que a gente não pode afirmar, mas fica sempre levantando as dúvidas. E será que tem gente da milícia ou ligada à milícia que tem alguma coisa a ver com assassinato político? A gente não tem certeza. Eu não posso afirmar. Seria muita irresponsabilidade. Mas a dúvida fica. Há quase um mês dos quatro anos sem a resposta sobre quem mandou matar Marielle e o porquê. Acordamos com mais uma mudança no caso da polícia civil. O quinto delegado assumir a responsabilidade de trazer a resposta sobre esse crime que chocou o Brasil e o mundo. Para o Instituto é inadmissível e tal que não tenhamos respostas. A responsabilidade do Estado brasileiro fornecer resultados sobre a investigação, transparência e no adamento do processo, apoio, suporte e proteção às famílias de Marielle e de Anderson. Corretíssimo. O Instituto foi perfeito na nota, né? São anos de dor e revolta renovados por mais notícias de interferências, troca de comando e equipes vazadas na imprensa. O Comitê de Justiça por Marielle vê com preocupação mais uma troca na investigação do caso. Continuamos acompanhando e pressionando por justiça e responsabilização dos culpados. Aí, essa parte da nota insinua que as trocas teriam motivos, claro que eles não afirmam isso, mas insinua que teria motivos políticos, né? Que é uma interferência na investigação, que teria gente graúda interferindo no processo. Também não dá pra gente afirmar, mas é aquela coisa. Se anda como um pato, parece um pato, provavelmente é um pato, né? Não dá pra ter certeza, mas parece que é um pato, né? A deputada estadual Renata Souza, do PSOL, foi às redes sociais criticar a mudança e classificou a nomeação de um novo delegado como chocante. A notícia de que a investigação sobre o feminicídio político de Marielle passou pras mãos de um quinto delegado é chocante. São quase quatro anos sem respostas. Em um ano de eleições, é desalentador que não se espere avanço sobre o mandante ou mandantes de um crime político. Grave. Muito grave mesmo. E aqui tem lembrando, né, como foi o crime e tal. O Rony Lassi e o Erso de Carlos estão presos, que foram os executores, isso pelo menos se tem, né? Apesar da prisão dos executores, a principal pergunta serve sem resposta. Quem são os mandantes? E é. Não se sabe ainda, né? Quem são os mandantes? Até hoje nós não temos resposta para isso, que é um verdadeiro absurdo. O que eu tenho a dizer é minha solidariedade com os familiares de Marielle, minha solidariedade com os familiares do Anderson Gomes, e minha defesa de que a gente não esqueça e não deixe esse caso cair no esquecimento. Aliás, eu pediria a você para compartilhar esse vídeo e o absurdo que é essa nova troca e ficar sem respostas, para a gente não esquecer disso, não deixar de cobrar as autoridades que investiguem. E se depois das eleições ainda não tivermos respostas e tivermos um novo governo, temos que pressionar as autoridades, os governos, governo federal, governos estaduais, governos municipais, para que essa investigação continue e que respostas apareçam. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Mas, enfim, eu acho que a gente não pode, uma coisa dessa gravidade, a gente não pode simplesmente esquecer. E é o que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Eu sou o André Teixeira Jacobin, no canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe, vira membro ou apoiador do canal. O canal se chama Nova Máquina do Tempo, que é baseado no meu primeiro livro, né? Que, aliás, está à venda e tem links no comentário fixado, assim como demais links de informações sobre o canal, formas de contato e tudo mais. E eu vejo vocês em um próximo vídeo, e se tudo der certo, claro, na live, quarta-feira que vem, às sete e meia, com Edinho Silva, prefeito de Araraquara, pelo PT e criador de iniciativas que a gente, como vocês sabem, somos entusiastas. Nós defendemos muito essas iniciativas do cooperativismo. Essa é a parte boa do dia de hoje, né? Enfim, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria lembrar a vocês que eu vou lançar em breve um novo curso. Um curso sobre George Orwell. E por isso, esse mês, nós teremos alguns vídeos falando sobre George Orwell ou Eric Arthur Blair, né? Que é uma figura, assim, que eu acho muito interessante que as pessoas progressistas de esquerda conheçam mais. E gostaria muito de contar com vocês na divulgação do curso e nas inscrições com o curso que vai ser ministrado no final de março e durante o mês de abril. Enfim, vai começar no final de março, né? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.